Ora, muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, hoje a entrar aqui uns segundinhos antes do tempo, só para ver se está tudo ok, se está tudo a correr como deve de ser e vamos lá ver então como é que tudo vai correr por aqui, ver se já está tudo aqui na minha página, parece que sim, já vejo aqui tudo a correr como ao normal, deixa por aqui os sons assim um bocadinho mais baixos, só para eu ver isto tudo, ok, boa, deixa por aqui tudo a tocar ao mesmo tempo, deixa-me desligar aqui o som, então começa já a haver gente aqui em direto, então boa noite, boa noite, boa noite, bem-vindos aqui ao nosso live de conversas de bem-estar, espero que esteja tudo bem por aí, pós-páscoa, tudo a correr da melhor forma, tudo assim espetacular, então bem-vindos, já começa a chegar gente, estamos aqui só à espera que cheguem algumas pessoas, bem-vindos, antes de mais se me quiseres dizer de onde nos estás a ver, que é para sempre mais giro que a gente vê e sabe onde é que as pessoas nos estão a ver, podes colocar aí de onde estás a ver, se é a primeira vez que estás aqui connosco, se já tivestes mais vezes connosco e esta não é a primeira vez, então bem-vindo aqui ao nosso live de conversas de bem-estar, o meu nome é Fernando Portela e eu hoje vou-te falar aqui de Laundos, Póvoa de Varzim, que foi o sítio para onde nós nos mudámos agora há muito pouco tempo e já temos aqui algumas pessoas, Alzira Fonseca, Boa Noite, Vila Real, há sempre gente aqui espalhada por toda a parte aqui de Portugal, fora de Portugal, é muito giro porque nós queremos ter pessoas espalhadas por todo lado e vão-nos colocando aí o sítio de onde nos estão a ver, porque é sempre giro, tá? Então, o meu nome é Fernando Portela, eu há mais de 16 anos que trabalho dentro da área da nutrição e comidades pessoais e gerimos esta página Desafio Vida Saudável já há mais de 3 anos e meio, quase 4 anos e quando nós começámos a trabalhar com esta página há cerca de quase 4 anos, daqui a pouco começamos a fazer este live e este lá já estamos a fazer o há mais, há mais de 3 anos e meio, ininterruptamente, então bem-vindos, já estou aqui a ver algumas pessoas, está aqui a Paula Belchior, a Paula Mota e Silva, boa noite, Santo Tirso, olá Paula, espero que esteja tudo bem por aí, contigo e a tua família, a Carmen Belchior também, de Inglaterra, olha que fixe, Inglaterra, de que cidade, se quiseres partilharem connosco, cidade é que nos estás a ver, está aqui também Prazeres Carneiro, bem-vinda de Vila Real, então já temos aqui algumas pessoas, algumas pessoas já estão connosco há algum tempo, vou só colocar aqui assim um olá a todos só para dizer que estou por aqui, que está tudo ok, então já estamos por aqui e pronto. Então hoje nós vamos falar aqui, depois da Páscoa, de algumas coisas que estão relacionadas principalmente com a nossa alimentação, que é aquilo que a gente faz aqui já há muito, muito, muito tempo, não é? A gente fala sobre hábitos alimentares, sobre estilo de vida e o objetivo, sem dúvida, é ajudar-te a ter um, transformar a tua alimentação e ajudar a tua alimentação a ficar melhor e que tu tenhas um resultado efetivo e para sempre. Faz parte da minha, daqui da nossa, da minha e da minha esposa, da missão de vida, mudar a vida das pessoas para sempre, não é? E neste momento é o momento de tu partilhares este live, está na hora de tu fazeres uma partilhazinha deste live para tu poderes chegar e poderes participar nesta missão que é mudar a vida das pessoas, ajudar mais pessoas a melhorar hábitos alimentares, então não custa nada, é só chegar aí abaixo, fazer assim um, e partilhar aí o livezinho e vai ser o máximo, tá? Então deixa-me só aqui ver, tem a Paula que está a dizer que está tudo bem, ok? A Ascensão Grilo, boa noite, bem-vinda, Manuela Pereira de Carregal do Sal, de Two Ford, Two Ford, acho que é assim que se diz, eu ando a aprender inglês, portanto ainda não sou assim o melhor. Campo Maior, Ascensão, bem-vinda, Rosa Mota, boa noite Guimarães, a Fátima que diz que agora as minhas aulas, olha, obrigado Fátima, espero que, não sei se estás a falar especificamente daquilo que nós fazemos aqui, se estás a seguir o nosso desafio de 30 dias, se quiseres partilhar aí connosco que só estás a falar daquilo que vês aqui no live, ou se estás a falar do desafio de 30 dias, ok? Então coloca aí, partilhe então o nosso live, é esse momento, tá? E agora vamos entrar em tema hoje, tá? E esta semana eu vou me dedicar um bocadinho a falar tanto nos meus, tanto nas histórias como no meu canal de Telegram, que depois no final eu vou falar um bocadinho mais sobre ele, tá bem? Depois no final eu vou dar aí uma conversazinha, vou falar um bocadinho sobre o Telegram. No entanto, aquilo que a gente vai falar hoje vai ser de bem-estar, vamos falar de coração, tá? Ok? Vamos falar de coisas relacionadas com o coração, vamos falar sobre coisas que estão ligadas a hábitos alimentares, mas esta semana especificamente vamos estar a falar de coração. E hoje nós vamos falar de oito hábitos, não sei se viste o título do live, vamos falar dos oito hábitos que prejudicam o teu coração, tá? Então se tu te identificas em algum desses, precisamos de falar em privado, vais te falar que se precisares de falar de algum desses hábitos, nós vamos ter que falar em privado, tá bem? Então, fica atenta, toma notas, partilha o live, passa este live às pessoas que tu achas que seria interessante saber um pouco mais sobre hábitos alimentares, sobre estilo de vida, sobre coração, faz essa partilha para que a gente assim possa chegar a mais pessoas. Vamos então falar aqui sobre os oito hábitos que prejudicam o teu coração. Então, vamos começar. Primeiro, o primeiro grande hábito ou o mau hábito que prejudicam o teu coração é não tomar o pequeno almoço. Então, antes de mais, vou-te perguntar se hoje tomaste o pequeno almoço, tá? Se tomaste o pequeno almoço, escreve sim aí nos comentários, que assim há uma partilha de informação e nós assim partilhamos uns com os outros essa informação e estamos aqui e não estou a falar só para uma parede, estou a falar também para ti e desse lado. Então, se tu quiseres colocar aí se este hoje tomaste o pequeno almoço escreves sim, se não tomaste o pequeno almoço escreves não. E quem não toma o pequeno almoço escreve não, não é? Quem costuma tomar o pequeno almoço ou tomou hoje o pequeno almoço escreve sim, para nos ajudar aqui um bocadinho nesta partilha. Está aqui a Cristina Fonseca que sim, que toma o pequeno almoço, muito bem. Pois é, se não, os estudos mostram que saltar o pequeno almoço ou saltar a primeira feição do dia aumenta o risco de doenças cardiovasculares e predispõe as pessoas à obesidade e a outras doenças como a hipertensão, por exemplo. Um estudo da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard nos Estados Unidos mostrou que os homens que saltam o pequeno almoço tinham 27% mais possibilidade de sofrer ataques cardíacos ou de serem vítimas de alguma outra doença cardíaca. Mais, só para teres uma ideia, quem não tinha hábitos de fazer esta refeição geralmente tinha mais fome durante o dia, comia mais de noite, provavelmente por mudanças metabólicas causadas pela falta do pequeno almoço. Não tomar pequeno almoço significa privar o organismo de energia prolongando o tempo de jejum. Um pequeno almoço equilibrado ajuda a manter o organismo preparado para as tarefas iniciais do teu dia, ok? Então, muito bem, olha, estou muito, muito entusiasmado com as respostas todas que houve por aqui abaixo. A Cristina, a Carla, a Natvil, a Nazaré, a Alzira, a Fonseca, a Ana Souza, a Carla, a Vanda, a Lisete, a Rosa, não sei se saltei alguém, a Andrei, a Manuela, a Fátima Manel, a Carmen, toda a gente toma o pequeno almoço, muito bem. A Ana Paula Cabral está a falar da Ilha da Madeira, bem-vinda aqui da Ilha da Madeira. E temos aqui a Ana Coelho que não toma o pequeno almoço, está aqui a Fátima que não toma o pequeno almoço. Então, as duas são as únicas que estão aqui a falar. Aquilo que eu acabei de falar é exatamente isso. Então, provavelmente tem mais fórmula no dia, tem falta de energia e tem tendência para algumas coisas relacionadas com aquilo que eu acabei de falar, está bem? Segundo, então, se não toma o pequeno almoço, Fátima e a Ana está na hora de começar a pensar nisso e começar a fazer um pequeno almoço equilibrado, ok? Então, segunda dos oito, vamos lá ao segundo, muito salto, ok? Então, é uma tendência e acontece uma tendência para muitas pessoas que é consumir sal a mais. Então, a primeira dica é tirar o sal da mesa. Não sei se tu já reparaste que se tiveres na mesa o sal, é muito normal que a gente pegue no sal e ponha na comida. Ele está ali disponível, estás a ver? Pode até dar um gostinho, assim, mais no prato, pode ser... Só que, assim, é muito prejudicial à nossa saúde, ao saúde do coração, pois o sódio é em excesso e leva ao risco de hipertensão arterial e outros problemas que estão relacionados com isto. Então, se costumas usar muito sal na alimentação, vai reduzindo drasticamente. Eu costumo dar, assim, algumas das vezes aquelas pessoas que consomem muito sal, uma forma muito simples de tirar o gosto do sal é fazer um corte drástico mesmo, que é de um dia para o outro deixar de consumir sal, retiras o sal da alimentação durante 15 dias e depois tenta meter sal 15 dias depois a ver se consegues. Provavelmente vais achar que a comida é horrível, ok? Porque tem a ver com o hábito, com o gosto, tá? Boa noite, Ana. Aqui a Ângela, que está aqui a falar do funchal. A Ana usa ervas aromáticas, ótimo. Alzira, pequeno almoço, lanche, almoço, lanche e jantar. Muito bem, muito bem, muito bem. A Cristina Fonseca usa ervas, ok? Muito boa decisão. Em vez de usar o sal, é uma boa decisão, porque assim melhora consideravelmente. Terceira coisa que, ou terceiro hábito que prejudica gravemente o teu coração. Açúcar a mais no sangue, tá? Então, o açúcar, como todos sabemos, não tem nada, nada, nada de saudade. Evita. Evita. Mas, mesmo que no início seja difícil, exatamente aquilo que acontece com o sal. Uma dica, em especial, que te posso ajudar é que, quando estiveres com sede, por exemplo, não bebas sumos, não bebas refrigerantes, nem chás, aquela coisa dos iced teas e aquelas coisas todas, tá? Beba água, ok? Que é uma coisa boa. Eles, este tipo de açúcares que tu consomes nestas bebidas e outras coisas, eles vão aumentar o risco de obesidade e diabetes. Então, mais indicado e eficaz para que tu consigas resolver isso tudo é água, tá? Então, beba água. Embora seja fonte de energia, o consumo de qualquer tipo de hidratos de carbono, de açúcar, o que inclui tanto o refinado como a frutose, o mel, por exemplo, tende a levar-te à obesidade. Uma dieta rica em açúcar, especialmente a versão refinada, ainda pode levar ao aparecimento de diabetes tipo 2 e mais algumas doenças. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a quantidade de alimento ingerida diariamente não ultrapasse as 25 gramas, cerca de 2 colheres de sopa. Agora, vou-te só lembrar uma coisa, tá? Eu, no outro dia, comprei uns iogurtes, ok? E cada iogurte tinha cerca de 20 gramas de açúcar. Eu fiquei abismado com aquilo. Então, quando a Organização Mundial de Saúde diz que não vias ingerir mais de 25 gramas de açúcar por dia em hidratos de carbono simples, um iogurte continha 20 gramas. Se tu... 120 gramas, não é? Mas não é um quilo, ok? Se tu fores olhar, por exemplo, para os sumos, uma cola, um sumo, uma coisa qualquer, contém muito rapidamente 10 gramas, 20 gramas... 10 gramas de... O outro dia fui comprar uns... Ia comprar umas bebidas agora para a Páscoa, aí um ice cream, uma coisa assim. 10 gramas de açúcar por 100 mil litros. Tuvemos meio litro, lá vão 50 gramas. E é assim, num instantinho, ok? Então, não consumas açúcar assim, dessa forma, tá? Deixa-me dar só aqui a dar uma vista de olhos. Está aqui a carne que usa um pouco de sal. A Ana Souza, que não entra açúcar. Muitas vezes, eu não vou falar sobre isto, Ana, mas muito... Já falei num live agora há muito pouco tempo. A quantidade de açúcar que nós temos e que nós não vemos. Espero que não seja o teu caso. A Ana Zaré diz assim, não tenho... Não sendo demasiado, diz sempre necessário o sal certo, porque nós... Fornece iodo para a nossa tiroide. Ok. Não sei especificamente, é uma área que não é a minha área, mas eu pessoalmente acho que o sal, nós temos sódio suficiente nos alimentos que nós ingerimos, nós não precisamos de ingerir sal à parte, mas pode ser uma situação específica e de saúde que será o médico orientar, ok? Eu uso pouco, mas tenho engordado, ok? Muitas vezes é aquilo que nós não comemos que nos faz engordar e não tanto daquilo que a gente come. A Ângela Souta da Madeira, a Fátima Manel, ok? Boa, boa, boa. Então, próxima dica. Quarta, quarta, quarto hábito que prejudica gravemente o teu coração, tá? Então, poucas horas de sono, tá? Não é novidade, mas é sempre bom nós repetirmos que pesquisas mostram que dormir no mínimo sete horas por dia diminui o risco de doenças cardiovasculares. O sono é importante, é muito importante que tu estejas atento, por exemplo, se tu ressonas, se tu fazes isso, pode ser sinal de que tenhas apneia do sono, que é a doença que aparece muitas vezes com o peso a mais e que pode ser igual ou ter, ou estar sem sinal de hipertensão arterial ou até de arritmias. Então, toma muita atenção que se tu ressonas muito ou se paras algum tempo, vai avaliar isso, pode ser uma coisa preocupante, ok? Mas poucas horas de sono também não é bom para o teu coração. É importante mesmo, mesmo, mesmo que tu trates disso dessa forma, tá? É preciso descansar, ok? Quinta dica, quinta dica e vamos para a quinta, a quinta, quinto hábito que prejudica, que prejudica na realidade o teu coração, não é? Então, deixa-me só aqui dar aqui uma vista de olhos, que eu tentei abrir isto aqui, que prejudica o teu coração, deixa-me só baixar isto, estava aqui, estava aqui, não estava aqui a ver os comentários, ok? Então, deixa-me ver aqui os comentários, Ana Paula tem artrite reumatóide, estou à base de cortisona, não gosto de sal, mas é difícil beber água, mas tenho o peso ideal, ok. Então, alguma coisa, também falamos em privado, Ana Paula, porque provavelmente precisa de beber um pouco mais de água, podemos arranjar algumas soluções para isso, na água sempre há água, ok, o marisco é rico em sódio, por exemplo, é uma opção, Carmen, beber, consumir marisco, dormir duas, durmo, durmo, se dormes duas a três horas por noite, é uma das situações que está aqui, que pode ser gravíssimo para a tua saúde, é preciso descansar, quem não dorme, no mínimo as sete horas, é aquilo que é recomendado, eu acredito que deve ser à volta disto, pode ser muito, muito preocupante, ok? Dormir pouco faz mal. Quinta, quinto hábito que prejudica gravemente a tua saúde, então, stress e ansiedade, ok? Então, estes fatores forçam o coração a trabalhar mais, diminui a sua vida útil, então imagina que o teu coração é tipo um carro que tem uma duração de quilómetros, faz 500 mil quilómetros e ao fim de 500 mil quilómetros ele precisa de uma revisão, não vai ter problemas nas correias, nos pistons, naquelas coisas todas, eu não sou mecânico, mas pode ter alguma situação em relação a isso. Então, o teu coração é igual, se tu dormes mal de noite, se tu fazes assim uma série de coisas e ainda por cima stressas, ele vai trabalhar um bocadinho mais de forma completamente diferente e vai diminuir a vida útil. Além disso, pode trazer problemas como infartes fluminantes, aquela coisa que de um momento para o outro tens um infarto, principalmente depois dos 40 anos de idade, é preocupante. Então, relaxa, ok? Provavelmente precisas de fazer algum treino de relaxar à noite antes de ir para a cama, se calhar precisas de praticar alguma atividade física para ficar cansado, se calhar precisas de reduzir a quantidade de hidratos de carbono, como nós falámos para trás, porque podem aumentar o teu stress, se calhar tu podes ter que reduzir algumas situações. Então, é importante que me estás a tratar disso, a alimentação também faz alguma diferença, provavelmente se não tomas pequeno almoço vais ter mais dificuldade em dormir à noite, então são todos estes pormenores que fazem essa diferença, ok? Sexto hábito que prejudica o teu coração, tá? O sexto hábito diz assim, alimentação desequilibrada. Este hábito prejudica gravemente o teu coração. Então, a agitação e a correria do dia a dia leva muitas pessoas a deixarem de parte ou a descuidarem se uma alimentação equilibrada é saudável, ok? Então, ingerir, isto é uma das coisas que hoje nós estamos numa fase de estar mais em casa, muitos de nós estão em casa devido ao coronavírus ou com o Covid-19, não é? E acabamos por estar em casa, estamos retirados porque não podemos estar a trabalhar. No entanto, isso não quer dizer que estejas a fazer uma alimentação equilibrada. E muitas pessoas vêm para casa e estão a fazer aquelas excessos que normalmente não fazem que eu estou a trabalhar e aquelas pessoas que estão a trabalhar e que ainda continuam a trabalhar, ou numa altura normal, que eu não sei para correr de um lado para o outro, distraem-se com a alimentação. Então, comem comidas rápidas, comem aquilo que está disponível, o que sai da máquina, aquelas situações e todos muitos de nós sabem que isso é verdade. Então, ingerir frutas e vegetais, por exemplo, com frequência, assim como evitar o consumo este tipo de açúcares, como já falei atrás, contribuir para a manutenção do teu peso corporal adequado e provavelmente tu vais ter uma qualidade de vida completamente diferente. Não se trata só de peso, trata-se também de bem-estar e de qualidade de vida. Então, quando tu estás a pensar na alimentação, deves pensar nela com alguma antecedência, é importante, na realidade, tu faças essa alimentação mais equilibrada e que melhores isso consideravelmente, ok? Então, deixa-me dar aqui uma vista de olhos, aqui a Alzeira diz que dorme pouco, a Fátima não consegue dormir, terás que resolver essa situação, não é? Eu tenho o Fernando aconselhado. Ok, obrigado, Léna, sim senhor, a gente está cá para ajudar, já temos trabalhado em conjunto, obrigado pelo voto de confiança, não é? Obrigado. A Susana Gomes é o meu mal, stress e ansiedade, mas, e logo vontade de tiscar. Exatamente, provavelmente o pequeno almoço é desequilibrado e com o pequeno almoço equilibrado vais melhorar consideravelmente essa área e vais te sentir completamente diferente, ok? Susana, fala comigo depois em privado no final que a gente pode falar, ok? Agora, vamos seguir. Faltam dois, ok? Faltam duas dicas ou dois hábitos que te prejudicam o teu coração, não é? Então, o sedentarismo, ok? Então, o sedentarismo prejudica gravemente, gravemente, gravemente o teu coração. Então, só para ver isto agora ao contrário, o que é que tu podes fazer de benefício? O exercício físico para combater o sedentarismo é ótimo para que o teu corpo, na realidade é ótimo para o teu corpo e para o teu ambiente. Ele diminui a tensão do teu dia, melhora a capacidade cardiovascular, ajuda a manter os níveis de açúcar de sede no sangue dentro do normal. Então, os cardiologistas sugerem a prática de atividade física no mínimo três vezes por semana, por isso ajuda, para que isso ajude a prevenir as doenças e melhorar a saúde do teu coração. Então, se tu não fazes atividade física regular, no mínimo três vezes por semana, acima de meia hora, tens de começar a fazer, ok? Hoje, e se tu tiveres connosco no nosso grupo do Telegram do Desafio Vida Saudável, tu vais ter lá a informação para poderes participar no nosso Fica Fit, três vezes por semana, para poderes fazer atividade física. Quem já está aqui, que faz parte dos nossos agentes de mudança, do nosso grupo privadíssimo de clientes que a gente acompanha diariamente todos os dias, têm o link para isso de forma gratuita, disponibilizada, é espetacular. Os outros têm que pedir, é diferente, mas também há coisas diferentes e nós damos valor às pessoas com quem trabalhamos, ok? Diz aqui a Susana Gomes, stress, ansiedade, que me logo vão estar a petiscar, ok? Já tinha lido, não é? Olá, Carla Sampaio, estou em casa, eu estou em casa sozinha, mas para não fazer mal, devido pela família, eu vou falar às 8, às 16, ok. Cozinho, pois é, é um hábito, não é, cozinhar, agora eu estava aqui a tentar ler na vertical, é preciso tirar algum cuidado com a quantidade, a gente cozinha e depois é giro, não é, oh Carmen? A gente não prejudica a nós, mas prejudica a família toda à volta, não é? Então vamos lá dar açúcares a toda a gente. Então trata-se de, e aquilo que eu tenho falado e as pessoas com quem trabalho sabem perfeitamente que o nosso objetivo é melhorar os hábitos alimentares, não só de nós, mas das pessoas à nossa volta. Tentar influenciar positivamente. Então se eu não quero coisas más para mim, também não vou dá-las aos outros, não é? Ok, então, agora vamos aqui para a última dica, ok? Última dica, o último hábito que prejudica gravemente o teu coração, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, prejudica a saúde do teu coração, ok? Então só para teres uma ideia, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode levar à dilatação do coração, além de ocasionar outros problemas, como vício, em alguns casos, dependência, e potenciar o efeito dos calmantes, se tu estás a tomar algum calmante ou alguma situação. Apesar do vinho, em particular, possuir os flavonoides, substâncias que são boas ou benéficas para aumentar o bom colesterol, nós já ouvimos falar sobre isso, e muitas vezes fala-se sobre isso, existem outros problemas que advêm disso, como as cirroses hepáticas, as insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial, que são criados ou são desenvolvidos para quem abusa no álcool no dia-a-dia. A única bebida alcoólica que tem a simpatia dos médicos, na realidade, é o vinho tinto, feita a partir da uva, já que a bebida é conhecida por ter os tais flavonoides, que são aquelas substâncias antioxidantes, e que fazem bem à saúde. No entanto, se é benéfico quando feito de uma forma mudada, ou seja, até uma taça por dia para as mulheres, e duas taças no máximo para os homens, o vinho tinto também tem aqueles efeitos vasodilatadores, reduzindo a pressão arterial, ou a tensão arterial, no entanto, não é preciso começares a beber para conseguir estes benefícios, o consumo, por exemplo, de uvas vermelhas, ou mesmo de uvas, vai ajudar nesse sentido. Agora, é um bocado essa a ideia, não vais agora até começar a beber só porque o vinho faz bem. Deixa-me dar aqui uma vista agora aos comentários, ok, acho mal com esta situação, fiquei de distanção, fiquei, não entendo. Tenho diabetes em vez de mais de 2 litros de água, isso é ótimo, não bebo nem fumo, está ótimo, também é bom hábito, de noite durmo 5 horas, cada caso é um caso, que é lógico, para que tem que ser resolvido, e quem, no caso da Fátima Manel, provavelmente está a ser acompanhada por um médico, terá que ser ele a ajudar nessa situação. Ok, então, vamos lá. Agora o que tens de fazer é corrigir estes hábitos. Então, se tu tens alguns destes hábitos, tens de transformá-los em coisas boas, para que te mantenhas, na realidade, focada nas coisas boas e na informação que te leva a atingir os resultados que tu desejas, e se tu, na realidade, queres saber um pouco mais, queres estar connosco, queres ter uma ligação mais direta, mais direta connosco, que seja aquilo que eu vou fazendo e que eu vou pensando. Então, nós estamos a desenvolver, e já há algum tempo, tenho o nosso canal Telegram, que é um canal que permite estar comigo diariamente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço, com aquilo que me lembro, de forma que tenhas essa ligação mais direta comigo. Então, tu só tens de instalar o programa, provavelmente já tens instalado o Telegram no teu telemóvel, no entanto, podes carregar aí, agora, no final da chamada, não faças isso agora, que esperas até ao final, não é? Carregas aí, não me diz desafio de vida saudável, que é o canal do Telegram, e entras diretamente para o nosso canal do Telegram. Então, o nosso canal do Telegram, eu todos os dias, vou a partir de dicas, basicamente, é essa, sem filtros, é aquilo que eu faço, aquilo que eu me lembro, aquilo que eu acho que devo falar em determinado momento, e partilho essa informação, às vezes são coisas um pouquinho mais elaboradas, outras vezes são coisas nem nada elaboradas, em que eu disparo diretamente aquilo que me vai na alma, em que eu falo aquilo que me lembro, e, se queres, é só entrares dentro do canal, desafio de vida saudável, e vais receber as minhas dicas, diretamente, mais proximamente, com tudo aquilo que é, para saberes como é que eu estou, o que é que acontece, tudo o que eu faço, vai aparecer lá, está bem? Então, obrigado pela tua presença desse lado, espero que tenhas gostado, espero que este live te tenha levado a pensar um bocadinho no teu coração, e tratares o teu coração, para a semana, nós vamos falar de imunidade, está na moda, neste momento é uma altura, é uma coisa que toda a gente se preocupa dessa situação, para a semana, de hoje em dia vamos falar de imunidade, e isso é uma das coisas que nós vamos falar sem dúvida, já tenho tudo delineado, portanto, prepara-te para a semana, mas hoje, desta semana, de agora até à semana, revê este live que eu acabei de passar aqui, eu vou partilhá-lo, vai ficar dentro da página do Desafio Vida Saudável, vai ficar dentro do nosso grupo, Vida Saudável com Reeducação Alimentária, também dentro do Facebook, do YouTube de Fernando Portela, revê novamente o live, e vê o que é que tu precisas melhorar na tua alimentação, porque na realidade não é bom para ti, algumas coisas estão a acontecer, foca-te para melhorar, e alguma coisa falamos em privado, manda mensagem em privada, da forma como quiseres, fala comigo no Telegram, da forma como achares melhor, e eu vou-te ajudar a atingir os resultados que procuras, por mim, é tudo, obrigado por ter estado desse lado, espero que tenhas uma semana espetacular, conta comigo para aquilo que tu precisares, e ajuda-nos nesta missão, melhorar a vida das pessoas para sempre, e partilha este live, para que a gente possa chegar a mais pessoas, boa semana. e partilha este live,